Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta terça-feira o mais recente balanço, atualizando os números da pandemia de Covid-19 na cidade. Já são 3.898 casos positivos para a doença, sendo 472 em profissionais da saúde, com 4 óbitos confirmados no setor. 12 casos seguem sob investigação, 4 aguardam em casa o resultado do exame, 5 estão internados nos hospitais da cidade e 3 óbitos seguem sob investigação. 159 pessoas já faleceram em decorrência de complicações pela Covid-19. 1.754 pessoas já se recuperaram da doença. 7.405 testes foram descartados, de um total de 11.311 testados. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058. Tchau, 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 tchau.